Você vai fazer o trampo, certo? Você vai fazer o trampo, certo? E daí eu saio com o carro e a gente troca de lugar Trocando de lugar você dá a fuga Confio em você Tudo bem Young Jay, onde que a gente vai fazer o trampo? Você conhece um caixa mais isolado? É um em Bay City Não esquece de colocar o